A 5 horas eu tô trabalhando, né? Quero cruzar o braço. Eval, agora é sério. Você falou comigo uma vez que eu consegui mais querer na vida e descobrir em mim. Você disse que eu... Encontro da família França. É, de vô, vô, vô titina, saudosos. Deixaram muita saudade pra gente. Nessa hora de estar no centro, né? Mas a família tá reunida aqui. Em 2019, quase chegando em 2020. E é só alegria. Chegou alguém, vai estar faltando mais uma galera ainda, né? Então daqui a pouquinho todo mundo vai estar presente aqui. E é só alegria. Vamos filmar um pouquinho? Tá aqui, ó. A galera com a mão na massa, né? O que vocês estão preparando aí? Vai lá, fala pra gente. Olha que legal, gente, ó. A Valmarina à toa. Olha aqui, gente, ó. Chique. Gente, a Dinei, a Elza. O que você tá fazendo pra nós? Um arroz, né? Arroz. Ô, Glória. Meio com feijão tropeiro. Que chique, gente, ó. Um peixe. Opa. Toda a nós. Eita botina, né? E o Dinei tá obedecendo direitinho? Bem direitinho. Você conseguiu colocar uma rolha lá pra ele parar de fazer mais aquela bagulha? Dinei, pra quem não sabe, é o barulhento, né? O peido rei da família. Não pode filmar a Tini, não, que a Valor, não. Pode, Tini, desculpa. Não, meu amor. Eu ainda vou ficar dela. Tá, tranquilo. Não, não. Tá, vou filmar. Ó, filmei sem querer. E aqui está acontecendo a primeira gincana do evento, aí, ó. Ei, tia. Dá Glória a Deus aí, tia. Estamos esperando o tia, cadê ele? Vai rir não, vai rir não. Vai rir não, vai rir não. Ó, enche em cima, sai embaixo. Cuidado, hein? Da idade. Ó, de vista não pode ficar enchendo, senão qualquer risada, meu filho, é o perigo. Dipe, do rio. Vai encher com a parte de baixo. Vai rir não, vai rir não, vai rir não. Chavou aqui, ó. É o casal mais bonito da festa aí, ó. Que xinga, vai, né? É importante saber que ela torce pro mesmo time que a gente, ia botar a Foguense, né? Tá certo. É, eu tô mandando um lugarzinho pra ela. Não tá grande, não. Fala bonitinho, você tá sempre... Não, fala, você vai ser, irmão. Fala assim, amor, só a mão no casinho pra ele lá, fala assim. Amor, só a mão no casinho pra você entrar. Mas não quer correr ninguém, né, braio? Coitado, ela ainda não sabe o que é torcer pro time do coração, né? Não, mas tá vinha, agora tá vinha. Coração, né? Tá lá com França aqui, tá com Jesus. A nossa matriarca aí. Eita botina, dá glória a Deus. Mas Jesus, você está... Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão? Cadê a mão, você compra essa bota de Jebrão, não? Não, a única dinheira era essa aqui. E é linda. As mães escolhiam? Ótimo, viu, senhora? É, 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 é.